As Vezes As Vezes É bom te encontrar, te envolver nesse som, fazer mais uma canção Pra falar das coisas simples da vida Limites por vezes são imposições Se a alma se deixar levar pela razão pode resultar em mais uma partida Mas pare, pense, ouça e sinta Confie em mim, estamos aqui para aprender Pela dor, pelo amor, pelo prazer De existir, me faz sorrir Temos o dom de nos compreender Confie em mim, estamos aqui para aprender Pela dor, pelo amor, pelo prazer De existir, me faz sorrir Temos o dom de nos compreender Confie em mim, estamos aqui para aprender Pela dor, pelo amor, pelo prazer De existir, me faz sorrir Temos o dom de nos compreender Mas pare, pense, ouça e sinta Temos o dom de nos compreender Amém, estamos aqui para aprender Temos o dom de nos compreender